Vem! Chegou! Êêêê! Êêêê! Vem lá! Vem lá! Fica feliz! Fica! Espera, espera de chegar! Espera, ele vai parar aqui! Espera! Espera aqui! Levanta! Não precisa se jogar no chão! Olha a felicidade! Espera! Olha a felicidade! Espera! Eu sou o pai dela, da Laís! Estou filmando o netinho! Oi tia! Vem! Aqui! Aqui também! Êêê! Vamos para a escola! Tchau filho! Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau vovô! Tchau e obrigado! Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau! Deixa eu dizer que é.